Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste desde que assumiu o governo em janeiro. Ele cumpre a agenda hoje em Pernambuco, na cidade de Petrolina, entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Mais cedo, ele esteve em Recife, onde participou da reunião da Sudene. No discurso que fez, voltou a defender a aprovação da nova Previdência. Nós temos um desafio pela frente que não é meu. É também dos senhores governadores e senhores prefeitos, independente da questão partidária. É a reforma da Previdência, sem a qual não podemos sonhar em botar em prática parte do que nós estamos acertando aqui nesse momento. Faz justiça a reforma da Previdência, cobra menos de quem tem menos, mais de quem tem mais. E com as suas adequações que serão feitas, talvez, no Parlamento, a gente gostaria que nada fosse alterado, mas se for alterado, é mais do que um direito, é legítimo do Parlamento fazer as alterações. Podemos e possamos, então, sonhar com uma economia que rode a máquina e, através dela, venhamos ter recursos até de fora do Brasil para colocarmos, então, o Brasil no rumo do verdadeiro desenvolvimento. Uma doença silenciosa que pode levar a sérios problemas de saúde, como infarto e acidente vascular cerebral. A hipertensão, conhecida também como pressão alta, é uma doença que atinge quase 25% da população, segundo o Ministério da Saúde. Para combater a doença, são distribuídos medicamentos gratuitamente pelo SUS. Dona Luísa tem diabetes há 12 anos e, às sete, descobriu que é hipertensa. Por isso, toma muitos medicamentos todos os dias. Tem a auxilina regular, a NPH, tem a diformina e tem o alazatã, que é o da pressão, né? É, que eu pego no governo. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. No Brasil, 388 pessoas morrem todos os dias por hipertensão. De acordo com os médicos, um dos vilões é o sódio, principal substância do sal de cozinha. Dados mostram que, em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. O levantamento mostrou também que a parcela da sociedade mais afetada é formada por idosos. Quase 61% dos entrevistados com idades acima de 65 anos disseram ser hipertensos. Algumas situações que aumentam a pressão arterial, o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo elevado de sal nos alimentos, o tabagismo, o excesso de ingesto de álcool. Então, a primeira medida é essa mudança de hábitos de vida. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto